Muito bem, a chuva que não dá trégua no estado desde segunda já causou bastante estrago, viu? A região oeste foi a mais atingida. Por lá, pelo menos seis cidades decretaram situação de emergência. Por isso, a gente vai ao vivo pra Chapecó conversar com o jornalista Ricardo Souza, que tem mais detalhes. Boa tarde, Ricardo. Conta pra gente quais são essas cidades. Oi, Grazi. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente. Então, as cidades são São Domingos, São Lourenço do Oeste, Abelardo Luz, Galvão e Bom Jesus do Oeste. E também a cidade de Ipoaçu. Olha só, em Abelardo Luz, até o momento, 21 pessoas foram alocadas pra casa de familiares. Já sete casas foram danificadas e cinco estão em monitoramento. Já na cidade de São Domingos, 14 famílias foram levadas para o abrigo no CEM, que é uma creche que fica ali na cidade. Já em Bom Jesus do Oeste, ao menos seis famílias tiveram que ser das suas casas, por risco de inundações. Elas tiveram também que ir para casa de familiares. Já em Galvão, 25 famílias foram afetadas pela chuva e oito foram levadas para um abrigo ou para casa também de seus familiares. Uma situação, Grazi, que ocorreu ontem na cidade de Abelardo Luz, é que o açude acabou transbordando por conta, então, das chuvas. Duas famílias que moravam nessa localidade, esse açude, precisaram ser retiradas com urgência, então, de forma de prevenção. Em contato com a defesa civil, então, de Xenxerê, elas nos informaram que o açude já estava sendo monitorado pelo órgão. Ainda conforme a defesa civil, a situação já está controlada lá na cidade de Abelardo Luz, então, e não houve danos e feridos. O açude, então, ele possuía uma dimensão de 356,6 metros quadrados e teria aproximadamente, então, 1,4 mil cúbicos de água naquele momento. Grazi. Ô, Ricardo, olha só, a gente sabe que teve aulas suspensas. Elas se mantêm assim? Hoje é feriado, claro, mas amanhã como é que fica nessas cidades? Exato, Grazi. Elas continuam suspensas, então, entre essas seis cidades que a gente citou, né? E, enfim, então, até sexta-feira não tem prazo para elas retornarem nessas cidades, né? A gente traz informações também agora, Grazi, sobre as situações das estradas, né? Ontem a gente teve alguns bloqueios em algumas rodovias. Uma outra informação, né? Então, é sobre essas das estradas que o risco de deslizamentos ainda é alta nessa quarta-feira em algumas áreas. E uma atenção especial, é claro, para as regiões oeste, meio-oeste e também vale do Itajaí. Grazi, só uma outra informação também que acabou de chegar aqui para a gente, é que, olha só, além dessas seis cidades que você tem agora há pouco, né? Que decretaram situação de emergência, acaba de chegar, Grazi. Coronel Martins, Entre Rios, Ouro Verde e Passos Maia, ou seja, quatro cidades, acabam de decretar situação de emergência. Já São Bernardino e Vargião estão em processo ainda, né? De decretar situação de emergência. Grazi, volto contigo ao estúdio. Obrigada, obrigada, Ricardo, por essas atualizações, viu? Continua aí acompanhando e mandando as informações para a gente.